Eu quero que com esse vídeo você entenda de uma vez por toda o seu real valor e deixe de ser feito de trouxa em 2022. Por que? Por que? Me respondi isso. Eu nunca te pedi nada na vida. Por que que você sempre tá nesse papel de trouxa? Por que as pessoas te fazem de besta o tempo inteiro? Não só em relacionamento, mas em amizade, no dia a dia, no trabalho. Por que? Sempre dá errado pra você. Sempre começa com aquela energia alta, tudo pra dar certo e de repente tudo se desmorona. A pessoa não te valoriza, ou ela fica com outra pessoa e isso te machuca. Aquele projeto que ia sair não saiu porque outra pessoa passou na sua frente. Por que que você ainda está nesse papel de trouxa? Ou por que que as pessoas te fazem mesmo de trouxa? Vamos mudar isso em 2022 porque, sinceramente, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um ser humano é estar nesse papel e, mais do que isso, reconhecer que está nesse papel e não conseguir sair dele. É só isso que eu quero com o vídeo de hoje e nada mais. Você, com certeza, já ouviu vídeos, talvez até vídeo meu, não sei, falando dos sinais de que a pessoa tá te fazendo de trouxa ou, com certeza, teve uma amiga ou um amigo que virou pra você e falou assim Olha, sai fora, porque essa pessoa não tá na sua, eu acho que ela tá te enganando, eu acho que no final das contas você vai sofrer. Com certeza você já passou por algum tipo dessa situação ou de tentar identificar no outro a possibilidade de estar te fazendo de trouxa ou alguém te avisar e você ficar meio que, ai meu Deus, será mesmo que isso tá acontecendo? E pra todas as vezes que você ouviu esse tipo de coisa, esses sinais do outro ou escutou alguém falando do outro pra você, eu queria que você soubesse que isso é uma grande babaquice É uma grande babaquice Desconstrói tudo isso na sua cabeça que te falaram ou sinais que você tenta captar no outro porque o problema não tá no outro, o problema definitivamente tá em você E isso é pesado de se dizer, isso dói, eu posso imaginar Mas a verdade é que o problema tá sim em você Qual a sua contribuição no seu papel de trouxa? Pensa nessa pergunta Quantas mensagens não respondidas você precisa ter ou não ter pra entender que a pessoa não quer? Quantas vezes a pessoa vai ter que sair com você e desaparecer no outro dia pra você entender que não vai rolar nada? O que que você precisa pra se olhar, se abraçar e dizer Caraca, essa pessoa não me merece Porque eu sou muito pra essa pessoa Então eu vou sair fora agora antes que isso se transforme em algo muito maior Quantas vezes você vai romantizar situações que você percebe que não vai dar em nada pra acreditar que, sei lá, o universo pode conspirar e fazer com que aquela relação dê certo Com que aquela pessoa passe a ser honesta, passe a te amar e de repente você vai viver tudo aquilo que você sempre sonhou pra você Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas de que você vai viver tudo aquilo que você sempre sonhou pra você Eu não tenho dúvidas Desde que você passe a enxergar esse sonho como uma pessoa incrível que primeiramente é você Porque a partir do momento que você percebe que quem tá do seu lado tem um prêmio muito especial Você para de perder tempo com gente que tá te dando todos os sinais do mundo de que não quer estar com você O problema é de ser feito de trouxa Não é que a pessoa te faz, é que você permite Você dá espaço, você dá margem Pra que se aproximem de você mais de uma vez, não te valorizando Lembra aquele carinha que, putz, não te deu a mínima E você sabia disso Mas mesmo assim você deu uma chance Quando ele te mandou o famoso Oi, sumida Você lembra disso? A insistência não é o caminho do amor Repete comigo aí, você que tá assistindo esse vídeo até aqui A insistência não é o caminho do amor Você vai pegar essa frase e vai anotar no seu planner Você vai escrever agora nos comentários Pode começar a escrever porque eu vou ler e eu vou te responder Tá? Eu vou te responder nos comentários A insistência não é o caminho do amor Sempre que você precisar insistir em algo pra dar certo Não é pra dar Aquilo não é amor Aquilo é cama, ego Qualquer coisa, passatempo, rolê Não interessa É qualquer coisa Menos amor Porque a insistência não é o caminho do amor A primeira coisa que você precisa entender Pra deixar de ser trouxa em 2022 É que só a gente pode estabelecer os limites da nossa relação Não é sobre o outro Não é sobre o seu amigo Sua mãe, seu pai O universo Seu dedo podre Não é nada disso É só você Você decide o limite que as pessoas vão na sua vida Tanto pra te fazer bem quanto pra te fazer mal Para de justificar comportamento babaca De homem ou de mulher Que seja Para de não dar importância pro seu sentimento Você sente que vai dar errado Você sabe disso Você já sentiu Para de insistir em coisas que não dá futuro Porque você tá se desgastando Cada vez que você se permite a isso Você fica mais desanimada Mais triste Menos brilhante Menos feliz Olha quanta coisa ruim que você tá se permitindo Eu quero saber se pra você que chegou até aqui Faz sentido algo que eu te disse Se você se identifica nesse rolê todo E quero te dar um super volta de esperança pra si Porque depois que a gente muda essa mentalidade sobre a gente Tudo começa a fluir No formato muito menos melodramático Aquele cara que precisou te dar cinco nãos Até mandar o oi sumida Ele nem vai existir Porque de primeira você vai perceber Que você é demais pra ele Tá? Se é a sua primeira vez aqui no meu canal Eu me chamo Letícia Secato E aqui eu te ajudo com o que você precisar na sua vida E eu desejo pra você em 2022 Que você seja menos trouxa Um beijo Tchau Tchau